Olha só, as notícias não param aqui na tela do nosso programa NPTV Notícias. E agora vamos para a cidade de Jacarezinho, onde a polícia militar prendeu uma mulher que estava realizando disparos de arma de fogo em via pública. Você vai receber todos os detalhes a partir de agora aqui na tela do nosso programa. Veja aí. Uma mulher de 45 anos foi presa após efetuar disparos com uma pistola calibre 9mm e desacatar policiais militares na última sexta-feira. Após denúncia relatando que havia uma mulher efetuando disparos de arma de fogo na rua Pedro Coelho Miranda, as equipes da Agência Local de Inteligência e Rotam deslocaram-se ao local e encontraram a autora que estava alterada e embriagada. Os policiais iniciaram a abordagem e, em seguida, a mulher confirmou os fatos e entregou uma pistola calibre 9mm com 14 munições intactas, toda a documentação de registro e posse de arma. Em buscas no local, foram localizados três estojos deflagrados do mesmo calibre e, em seguida, a mulher começou a desacatar as equipes, tentando agredir um dos policiais e recebeu voz de prisão. Foi encaminhada a primeira companhia de polícia militar para a confecção do boletim e, em seguida, a delegacia de polícia civil.